Olá malta, bem-vindos ao canal. Este vídeo será excepcionalmente falado em português. Assim sendo, turn on the subtitles e venho dar uma volta pela cidade mais entediante do país. A cidade de Coimbra está estratificada dentro de mim e os meus olhos projetam diferentes dimensões nos diferentes cantos e recantos da cidade. Aos meus olhos, Coimbra é uma cidade capada pela velha universidade. Uma cidade eternamente adiada pelo aparato seródio que polula a colina abaixo. É assim que os meus olhos descodificam a cidade e é assim que com ela me articulo. No extrato imediatamente abaixo, temos a Coimbra patrimonial. Aquela que, através das agências de viagem, se empurra a garganta abaixo dos turistas na esperança que eles passem mais que um par de horas a visitar a universidade. Mas o extrato, que inoxuravelmente me assombra, é o do tédio profundo que a cidade em mim plasmou. Das noites passadas a ver o branco dos meus olhos a tornar-se vermelho. Das manhãs despertadas em camas desconhecidas. Algumas conhecidas. Do cigarro acendido na boca desidratada e das ruas percorridas no desconforto do sol brilhante que a realidade expõe. Enfim, Coimbra dos estudantes e etc. e tal. Mas Coimbra foi também mundo rock, casa dos Emas Foice e dos Teddy Boys, dos Belchês Hotel, dos Joano e o Amendoim Saltitante, dos Foragidos da Placenta, dos Catacumba, dos Too Much Noise, dos Batwing, dos Rubien and the Poppin' Pussers e de todos os spin-off encabeçados por ex-integrantes dos Teddy Boys. Comungo da visão da Almada. Coimbra. Coimbra universitária bem entendido. Odeio-te. Finges de cabeça e não és senão o lugar dela. A única vez que me referi a Coimbra disse. Os palermas de Coimbra. É a minha opinião. A única pessoa de interesse que conheci em Coimbra foi a dona de uma casa de mulheres. Todos os outros eram cultos. Admiravam os grandes vultos. E desconheciam os pequenos. A propósito, Coimbra, da minha memória, teve duas insígnias casas de prostituição. O Careca, assim denominado porque o proprietário era calvo, e a Madame Filipe, para os lados da Adémia. A prostituição da rua esteve durante séculos estabelecida na rua direita, tendo-se igualmente estendido à Avenida Fernão de Magalhães. Não se pense, contudo, que em Coimbra, as prostitutas são todas ordinárias, pois é bem real a existência da prostituição universitária. Não visites Coimbra. Vai conhecer o Porto, Lisboa ou Algarve. Como exclamou o meu amigo Xano. Desta porcaria toda, sabem o que é que eu acho? A torre da universidade devia vir abaixo.